Como todo mundo sabe, eu sou um apaixonado pela fantasia, pelos mundos fantásticos, pelos cenários fantásticos. E, obviamente, com o tempo você vai lendo tanta coisa que você começa a achar que dificilmente alguma coisa vai te surpreender, ou você vai, sei lá, se envolver de fato com a história, porque você já leu tantas coisas, tantas coisas boas, e algumas coisas também não boas, não tão boas, que você, com o tempo, fica meio que pensando, pô, acho que não vai ter mais aquele impacto de ler O Nome do Vento, ou O Poder da Espada, né? Enfim, O Senhor dos Anéis, então, você sempre acha que nunca vai conseguir ler algo parecido. Ah, então, às vezes aparece um livro, e esse livro, sim, ele te surpreende. Você fica impressionado tanto com a escrita quanto a construção de mundo, e principalmente com o carisma dos personagens e o desenvolvimento que eles tomam ao longo da história. Esse é, de fato, um dos livros que tem me feito vibrar a cada capítulo, a cada página. E hoje eu vou apresentar para vocês esse que é, sim, um dos grandes livros que eu já li até hoje na minha vida, que se chama O Imperador das Lâminas, do Brian Staveley. E hoje eu vou falar um pouco para vocês aqui desse livro do Magic Book. O Imperador das Lâminas é o primeiro livro das crônicas do Trono de Pedra Bruta, e marca a estreia desse autor, o Brian Staveley, que já vem meio que chutando a porta, assim, arrombando a porta da frente, e se consolidando como um dos grandes autores da atualidade. Sem enrolar muito, vamos logo para a história. O Imperador das Lâminas conta a história de três irmãos, são eles o Kaden, o Kadem, a Adari e o Valim. Eles três, além de serem irmãos, são filhos e herdeiros do time do Imperador Nuriano, que foi misteriosamente assassinado. Mas que você entende logo desde o início da história, que foi sim vítima de uma conspiração. Logo a história vai se focar no desenvolvimento dos seus três filhos herdeiros, o Kaden, que seria o seu herdeiro imediato, apesar de não ser o filho mais velho, que é a Adari, por direito de nascença e por direito de masculinidade, já que só quem é rei e imperador é o homem. A Adari não pode tomar, então, o lugar do imperador pela idade, e isso passa, obviamente, direto para o filho mais velho homem, que é o Kaden. E ao decorrer do desenvolvimento dessa história, você vai perceber que esses três irmãos, eles foram e serão direcionados a cada um para uma via de conhecimento que vai ser fundamental para que esse império não desmorone, seja por vias políticas ou até por vias místicas, misteriosas e mágicas. Temos aí, então, o enredo da história com três irmãos que, além de serem treinados e estarem treinando para seus respectivos cargos, para seus respectivos destinos, para ocupar suas posições no império, eles também terão uma jornada heróica, uma jornada mística, sobretudo contra uma ameaça muito poderosa que se esgueira num passado muito distante da criação da humanidade. Aqui, homens, divindades, semideuses, estão todos unidos por um viés histórico. E cada um desses personagens será, sim, responsável por desvendar uma parte dessa história e descobrir o verdadeiro inimigo e a verdadeira ameaça que quer destruir o império e a raça humana. Logo no prefácio da história, você já tem uma visão de como o Brian Stavner vai desenvolver a história. Ele cria um prefácio onde ele deixa a entender que a humanidade foi criada por deuses que simplesmente não tinham intenção de nos criar ou, pelo menos, de nos tornar tão imperfeitos como acabamos nos tornando. Nesse caso da imperfeição, vai muito principalmente pela questão das emoções. Então, logo no início do livro, você tem um diálogo entre uma humana, talvez a primeira dos seres humanos, e o seu pai, que é uma divindade, e há um choque de pensamento entre os dois sobre o que é ser um ser vivo, se as coisas são geradas por amor, o que será que esses deuses sabem sobre amor, afinal de contas eles são eternos e são magnênimos e todos poderosos. E esse diálogo é belíssimo. Depois, você é retirado desse contexto e você parte, então, para a jornada dos personagens principais, que seria o Caden logo de início. Caden, ele é, no início do livro, um discípulo de monge. Ele vive nos confins de Anurian e o monge Shin. E ele está sendo treinado logo de início. Você não tem muita noção do que ele é. Ele parece ser só um garoto, um rapaz, que está sendo treinado no monastério, de maneira muito rígida, e até que chega um determinado momento que você entende que ele é o herdeiro do império. Só que dentro do mosteiro, no local onde os monge basicamente são um estilo de monges taoístas, budistas, a simplicidade e a igualdade é uma marca recorrente. Então, por mais que seja o filho do imperador, ele não tem nenhum tipo de tratamento especial. Pelo contrário, na verdade, ele é até muito exigido. E o treinamento, a dedicação que esses monges impõem ao Caden, chega a ser, chega a beirar a crueldade. Então, ele passa basicamente a boa parte da história sendo testado, seus conhecimentos. Toda vez que ele erra, e ele sempre erra, ele é espancado, açoitado, até desmaiar. Fora outras formas de tortura que os monges criam para poder maltratar o Caden, que chega realmente a beirar o sadismo. E ele não entende o porquê que ele está sendo treinado daquela maneira, tendo em vista que praticamente nada do que ele vai aprender ali, pelo menos na visão dele, vai ser útil para que ele um dia governe o império. Não que ele seja preocupado com isso, ele também não está nem aí para isso. Ele tem a fé e acredita que o pai dele vai viver por muitos e muitos anos, e que ele não vai nem ter que se preocupar em ser imperador, até talvez a próxima da velhice já. E é engraçado porque, tipo assim, você sempre tem aquele lado sobrenatural ali, em volta dessa situação, mas também não fica muito claro. Enquanto isso, o Caden está totalmente envolvido em questões filosóficas, principalmente sobre a ideia de uma divindade que é a qual os Shins acreditam, que é o Deus do vazio, que é um conceito muito difícil, muito abstrato de divindade. É uma divindade com a qual você não reza, a qual você não tem uma imagem, já que ele é o vazio, então você está orando para o vazio. E ele não é uma divindade que ele promova algum tipo de ação no mundo material, porque ele é o nada. Então esses monges, eles idolatram o nada, e eles procuram encontrar a paz deles e a força deles através da experiência desse com o nada. Algo que é extremamente difícil do Caden entender, e o autor consegue passar isso também para o próprio leitor, que também não está entendendo patavinas do que está acontecendo ali. A história, então, ela fica sempre intercalada entre os três irmãos, e logo depois você vai conhecer o Valin. O Valin, ele é o caçula, ele é o terceiro filho da família, e ele não tem pretensão nenhuma de ser imperador um dia, porém ele é um dos primeiros que descobre a morte do pai, ele vive numa ilha, e lá ele está sendo treinado para ser um soldado quedral, que é um tipo de soldado pássaro, assim, ele tem um pássaro gigante, e eles são a elite, a tropa de elite do exército do Império Anoriano, os melhores assassinos, mais bem treinados do mundo, e ele está lá fazendo um treinamento que já dura oito anos, e ele também passa por situações de constante dificuldade, de muito risco de vida, né? Eu achei muito parecido, não que tenha alguma intenção, mas eu me lembro muito daqueles treinamentos dos Cavaleiros do Zodíaco, assim, do Ceia lá na Grécia, assim, teve sempre torneios entre cadetes, no caso, né, que são os aspirantes, e aí eles podem morrer durante esses treinamentos, e todos os professores são muito cruéis, né, então eles espancam e maltratam os seus alunos, e eles estão sempre envoltos a duelos mortais, assim, mesmo sendo adolescentes, sendo muito jovens. O Valin, ele, logo, logo, ele descobre que o pai dele morreu, e ele consegue encontrar um soldado que estava vindo até as ilhas onde ele mora no momento, para tentar resgatá-lo, porque ele está sendo vítima também, a família toda está sendo vítima de um atentado, né, de uma conspiração. E aí, no último leito de morte desse soldado que o Valin encontra, esse soldado fala para ele, olha, eu vim aqui, porque eu vim lhe resgatar, porque nós descobrimos que dentro da ilha, pessoas importantes querem matar você. E aí, então, esse soldado morre, e o Valin fica naquela situação, e aí, o que aconteceu? Só que o Valin não pode sair da ilha, ele só pode sair da ilha depois que ele se formar como soldado. E faltam ainda dois meses para que essa formação aconteça, né, para que o último teste aconteça. Ao mesmo tempo que ele está muito preocupado com o destino dos seus dois irmãos, com o destino da sua família. Seja sua irmã, que está no Império, sozinha, a merceia de qualquer inimigo, quanto o Caden, que está tão distante, também provavelmente não sabe nada do que aconteceu com o pai dele, e eles talvez não saibam ainda que a morte dele não foi simplesmente por acaso, mas sim o motivo de uma conspiração. E, por fim, a gente vai ter a Dari. A Dari, ela fica principalmente com o viés político da história, né, todo o tom político das intrigas, as traições estão lá no Império, e ela se vê envolvida no meio desse jogo, né, de que logo aparece um culpado pela morte do pai dela, que seria um padre da religião, que talvez seja a religião mais importante. E o choque acontece, principalmente porque muitos dessa religião acreditam que o imperador talvez não deveria ser aquele guardião de todos os portais, de todos os poderes, que mais pra frente vai ser explicado durante a história, e é um dos gostinhos especiais da história, portanto eu não vou tirar isso de vocês. Só que logo se percebe que tem uma coisa errada aí, você como leitor principalmente, vai ver alguns personagens que acabam ascendendo o poder devido à morte do imperador, que claramente você começa a pensar, peraí, esse cara aí tá aprontando a 1. E a Dari, ela tá no meio de tudo isso, ela não é boba, ela na verdade é muito inteligente, ela foi treinada pra ser esperta também, pra entender como as coisas funcionavam ali dentro, e ela começa a se envolver e perceber que coisas estão erradas. Por fim, a história se entrelaça sobre a perspectiva desses três personagens, cada um encontrando o seu caminho no mundo, a busca de um na excelência da arte marcial, o outro no caminho do conhecimento, do profundo, do místico, né? E toda a desenvoltura da Dari, no caso, de conseguir ir desvendando os segredos, e tentando entender maquinações do que realmente tá acontecendo dentro do contexto político da história do Império. Esse livro, além de apresentar três personagens principais extremamente cativantes, extremamente carismáticos, ele traz abordagens do mundo da fantasia como há muito tempo eu não tinha visto. A preocupação e o cuidado que o Brian Stavler tem em construir, em embasar cada ferramenta que ele usa, cada engrenagem que ele usa pra constituir, contar o seu mundo, é tocante. Tanto pelos envolvimentos afetivos, emocionais, políticos, ao longo da história, quanto pela própria riqueza do mundo em si e das diversas culturas e filosofias que persistem nesse mundo. A mitologia dos deuses desse mundo é algo que remete mesmo a Senhor dos Anéis. Ela é muito complexa, ela é muito bem construída, e ao longo da história ela vai sendo desenvolvida de uma maneira realmente que você se torna um tipo de diamante da história, diamante desse mundo. Eu há muito tempo não leio um livro tão bom, como aqui no caso, 340 páginas de muita diversão, você vai engolir esse livro rapidamente e eu posso dizer que ele tá sim como candidato fortíssimo a ser o melhor livro que eu li em 2016, fácil. Então assim, os próximos livros vão ter que realmente se superar, vão ter que realmente tirar muita coisa boa, porque esse daqui, por enquanto, é o melhor livro de 2016 lançado no país em relação à fantasia. Então galera, é isso. Um grande abraço pra vocês, curtam, compartilhem por favor, e até a próxima. Valeu! Tchau!